A CIDADE NO BRASIL Não, o que? Não tem aulas práticas? Por que você foi estudar lá? Aqui eu posso concorrer a uma bolsa de estudo de 50 ou até 100% em uma universidade privada. Quando o assunto é saúde, todo cuidado é pouco, mas se ainda assim algo sair do controle, saiba que você não está sozinho. Como transformar a realidade do jeito certo. Ah, você que está comigo? É, Rose... Lene, né? Lene. Pô, foi uma hora de ter chegado mais cedo. É que também me avisaram de última hora para substituir o teu marido. Ele te largou, né? Pô, tá tenso negócio aqui hoje. Mal bad vibe esse casamento. Credo. Ah, Suze, de novo? Mãe, mas eu já falei, pra essa bicha ficar longe de você, o que você tem que ficar dando moral também, né? Eu já te disse pra você não mexer com o Jona João. Você sabe que ele está me dando cola nas provas. Aham, se aí começa dando cola, vai acabar atitando. Você sabe o quê? Ah, filandou, gatinha. Mas quem sabe outro dia, né? É, quer saber? E foi a melhor coisa que me aconteceu. Quem sabe agora eu não arrumo um homem que preste em vez de um babaca retalda? Eu não duvido nada. Vagabunda do jeito que essa daí é. Ó, só cuidado pra esse viado, ele não quer querer roubar de mim. Olá. Meu nome é Alex. Como é que tu chama? Eu sou o Marcelo. Marcelo. Muito prazer, Marcelo. Prazer. Eu posso saber o que o que o Marcelo faz da vida? Pra ganhar dinheiro, comer, beber, andar por aí. Eu trabalho no Banco Mundial. Ô, Marcelo, dá um lá. Dá uma tal HB, filho. Eu estou baseado na boca. Você já furou o baseado? Você já furou o baseado? Meu irmão, o que você está fazendo aqui, velho? Isso quase não tem importância. Mas se for pecado, começar a honra. Isso quase não tem importância. Então sou a mais pecadora do país. Não tem necessidade. Não desejo isso. Um homem a mais tem na terra. Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado, uma influência, péssima falência, menino indecente, piado.